Bom, e com acesso fácil à internet, nos tempos atuais, a exposição de crianças e jovens aos crimes virtuais vem crescendo. E para evitar esse problema como esse, é muito importante a atenção dos pais em averiguar o tipo de conteúdo acessado pelos filhos. E para conversar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o especialista em segurança, Adalberto Santos, que já está aqui conosco. Boa tarde, Adalberto. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço demais estar aqui com você. Uma boa tarde a todos que nos estão nos vendo. Estamos aqui para ajudar na medida do possível. Que bacana, obrigada. Adalberto, já explica para a gente, né? Como que a gente faz para proteger os nossos filhos aí dos perigos da internet? Muito bem. Bom, a princípio, os próprios pediatras do Instituto Norte-Americano de Pediatria aconselham os pais a não deixar nenhuma criança, até os dois anos de idade, ter nenhum contato. Não ter contato com a internet. Até dois anos não ter, definitivamente. Após essa idade, aí paulatinamente você vai fazendo isso. Agora, alguns cuidados que os pais devem ter com a internet. Sempre estar observando. Sempre. Constantemente. Ter um acordo que vai ter senha aberta. Ou seja, os pais têm acesso à senha. Que os pais vão verificar na máquina todo e qualquer acesso que a criança ou adolescente tem. Até o adolescente, inclusive. Não é só criança pequena, não. Muito bem. Porque, muito cuidado, em especial, que é um lê do engano, são os joguinhos. Os joguinhos de internet. É, exatamente. Que são os games que eles se falam. Então, existe um truque que se chama... Você diz o diálogo entre os participantes. Exatamente. E os pedófilos têm um truque que é conhecido como cybergramming. Que é aquele que ele se passa por uma menina, por um menino, por uma criança. Da mesma idade, talvez. Da mesma idade. E ele começa a trabalhar. Então, é importante que o pai e a mãe não só observem quais são os sites. E sim, qual é o diálogo que está tendo. Qual é o tipo de relação. Isso é importantíssimo. Essa proximidade seria um controle parental? É isso? Exatamente. O controle parental na internet é fundamental, principalmente agora, nas férias. Porque antes as crianças estavam tendo contato com a internet, porque estavam tendo aula virtual. Agora, não. Eles vão usar a internet como forma de recriação. Então, é importante, primeiro, que não deixe muito tempo na internet. Tem que ter um tempo limitado. E depois, os pais perceberem qual é o tipo de contato que eles estão tendo. Então, isso é importantíssimo. Isso é fundamental. E construir também um vínculo de confiança, não é mesmo? Perfeito. Débora, esse talvez seja o ponto mais importante que os pais devem trabalhar. Que é o que a gente chama de vínculo parental, para que as crianças aproveitem essa oportunidade. O pai está em casa, a mãe está em casa, o filho está em casa, ele quer ir na internet. Porque a internet, ela é importante, inclusive, para nós mostrarmos para os nossos filhos qual é a nossa relação com o mundo virtual. Que também tem que ter respeito, intimidade, não é? Sim. Então, ensinar a criança de que ela não pode expor a sua intimidade. E ter um limite também. Ter um limite. Então, que ela não pode expor informações, que ela tem o direito ao segredo, a sua reserva pessoal. Então, é uma boa oportunidade para os pais trabalharem junto com os filhos e que os filhos percebam que os pais não demonstram intimidade na internet e que eles também não devem. E valores, principalmente valores. Devemos lembrar que as crianças vítimas de hoje podem se tornar os algozes de amanhã. Então, é importante não só a gente educar os nossos filhos a se defenderem, mas também educá-los a não atacarem. Sim, exatamente. Porque eles vão crescer com uma formação mais sólida. E, Adalberto, como falar com os filhos em relação às redes sociais? Muito bem. Olha, é importante que o pai, a mãe, sente e tenha uma intimidade com o filho. Que tenha uma boa relação no sentido da... em todas as relações. Mas, no caso da internet especificamente, é importante que os pais mostrem para os filhos que na rede social não é para colocar uma roupa um pouco mais abusada. Mostrar que isso não é careta, não tem nada a ver, é uma questão de reserva de intimidade. É importante que não coloque ambientes familiares, né? Muita exposição, não é? Muita exposição. Muita exposição. E, em especial, jamais os filhos têm que ter consciência. Veja bem, a gente não pode obrigar. A gente tem que... o importante é fazer que eles tenham consciência de que dados pessoais não devem ser ditos. Vou dar um exemplo do que um... 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 um cybercrime muito comum. O cara se passa por uma criança e ele sempre oferece algo para pegar algo em troca. Só que o que ele está oferecendo é falso e ele quer o verdadeiro. Vou dar um exemplo. Ele começa a fazer amizade e pergunta para a criança, fala assim para a criança. Olha, eu moro na rua 1, número 34, no Vila Tal. E você? Uhum. Percebeu? Já consegue pegar aí uma informação, né? Ele soltou uma informação falsa para pegar uma verdadeira. Para você ter ideia, há poucos dias na Inglaterra, um jovem convenceu uma jovem mulher de 16, 17 anos, além de se expor fisicamente e tal, a sua intimidade, ele convenceu ela de matar os pais e se matar. Meu Deus. E cometer suicídio. É recente isso? A coisa de 15 dias atrás. Nossa, olha, fica até... Ele convenceu, além de expor a menina intimamente, ele convenceu ela que ela deveria matar os pais e se matar. Pior, ele morava a três quadros da casa dela. Meu Deus. E ela não sabia que ela era... A sorte que a mãe, no acompanhamento da internet, das relações da filha, conseguiu detectar, porque senão poderia ter acontecido uma tragédia. Meu Deus. Então, é importante que se acompanhe. Normalmente, nos navegadores, existe lá controle parental, tá? Lá, todo pai tem condições de monitorar e controlar aquilo que o filho pode ou não pode ver, aquilo que ele pode ou não pode acessar. É tipo fazer um bloqueio desses sites para não ser acessado. Exatamente. Existe um site que é muito importante que todos conheçam, que chama www.denuncia.org.br. Qualquer site que um pai ou uma mãe desconfia que tem algo ofensivo, agressivo ou de qualquer outro tipo de cybercrime, entre, passe o nome da página para esse site que eles irão investigar. Para você ter ideia, no Brasil, de outubro de 2020, desculpe, de 2019 até outubro de 2020, a Polícia Federal detectou um aumento de 190% dos casos de pedofilia. E, de janeiro, agora, janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, um site que é especializado nisso detectou que só no Brasil nós tivemos 36% de aumento. Mas, Adalberto, esses casos são da internet? Só a internet. Só a internet? Só a internet. Essa semana, a Polícia do Brasil e Campinas, brilhantemente, inclusive, teve alguns mandatos de prisão, porque nós tivemos casos aqui na nossa região de prisão de pedófilos. Nossa, que horror. É importante dizer que a Deep Web transita, que a gente chama no submundo da internet. Os nossos filhos, eles não têm acesso e eu também não vou ensinar como faz para entrar, tá certo? Por uma questão óbvia. Então, o pedófilo não... as crianças não transitam. Lá vai transitar, são as fotos deles, nuas, em situações constrangedoras. E aí, a criança não tem maturidade, quando ele cai a primeira vez, aí é a hora que ele caiu na mão do pedófilo. Então, o pedófilo começa a ameaçar, constranger, fazer chantagem e vai alimentando o pedófilo. Então, é muito importante, em todo o tempo. Mas, agora, nas férias, normalmente, a gente observa dobrar essa atenção, viu, Débora? E, Adalberto, você mencionou aí, em relação a endereço, no caso das famílias que moram em condomínios fechados, existe também e é essencial ter esse alerta também para as famílias que moram em condomínio fechado? Muito bem, Débora, exato, muito bem lembrado. As pessoas que moram em condomínio têm a sensação que estão... Que estão seguras, né? Totalmente seguras. Vamos deixar claro, uma coisa é estar mais seguro, a outra coisa é estar totalmente seguro, né? Você pode estar um pouco mais seguro dentro do condomínio, mas você não está totalmente seguro. Porque, no caso, tanto em intramuros quanto pela internet, existe ameaça, né? A gente já observou alguns casos ao longo da nossa carreira de pedófilos que foram presos dentro de condomínios, de alto padrão. Meu Deus! Moradores! Moradores, moradores. Então, a gente já observou isso ao longo da nossa carreira. E, assim, então, às vezes o pai, a mãe, está no condomínio, pensa que o filho pode ficar até tarde na rua ou na área de lazer. Porque, calma, não é bem assim as coisas. Criança tem que ser monitorada para que ela aprenda. E, importante, sempre diga não para a criança. Por quê? Porque ela aí vai aprender a dizer não para as outras pessoas. Para ele também. Para as outras pessoas. Ai, meu Deus! Adalberto, muitíssimo obrigada. Você serve de alerta aqui, mais uma vez, no nosso programa aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu espero te rever agora, em 2022. Se Deus quiser, né, Débora? Eu que agradeço demais. Com esse assunto tão importante também, é sério, delicado, é importante a gente trazer aqui no nosso programa. Eu que agradeço demais estar aqui com você. E você sabe que toda vez que você me convidar, eu vou estar por aqui, com certeza. Ai, que bom. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu?